É, assim, fico muito honrado de estar participando do programa e respondendo a pergunta, é claro que eu já me acostumei com o apelido, é normal pra mim já me chamarem de nené, mas como o Hugo Souza é meu nome, nome escolhido pela minha mãe, pelo meu pai, eu prefiro ficar com o meu nome e eu acho mais bonito também. Maravilha, então é o Hugo Souza e não se fala mais nisso. O Hugo, a gente mostrou ontem uma defesa, algumas defesas de cada jogo que você fez desde que entrou no gol do Flamengo naquela partida contra o Palmeiras e podemos rodar de novo porque é uma sequência impressionante. A pergunta que eu te faço é a seguinte, o Flamengo sofriu um surto de Covid, tinha seríssimos desfalques e a garotada foi praquele jogo em São Paulo e empatou por 1x1. Você esperava, você já foi praquele jogo imaginando, eu vou fazer uma partida pra não sair mais do time, eu vou jogar e vou ser o titular, porque você era o quarto goleiro. Você já foi praquele jogo com esse pensamento de entrar no gol e não sair mais? Bom, na verdade a gente tem que estar sempre preparado para as oportunidades, o tibol é rápido e as coisas acontecem de uma forma que a gente às vezes não espera, mas a gente tem que estar preparado para qualquer oportunidade. Me preparei, coloquei na cabeça que teria jogo, que eu ia jogar e que eu teria que fazer o meu melhor. E graças a Deus eu fui feliz em fazer o meu melhor e fiz um grande jogo e tenho mostrado meu trabalho graças a Deus e graças ao trabalho que eu sempre vim plantando dentro do clube, dia a dia. E agora graças a Deus eu estou colhendo, isso não quer dizer que eu deva parar de trabalhar, porque nesse momento que a gente precisa trabalhar mais ainda, porque se difícil é chegar, mais difícil ainda é se manter. E eu pretendo manter a minha melhor forma, pretendo continuar ajudando a equipe e fazer o meu melhor sempre. E quando você vai dormir à noite, você fala, caramba, eu sou o goleiro titular do Flamengo, você se sente o goleiro titular do Flamengo? Bom, essa dor de cabeça eu prefiro deixar para o treinador, eu estou fazendo o meu melhor, eu trabalho com três grandes goleiros, na verdade. O Diego é uma referência, é o ídolo, o Cezão é um grande goleiro, o Gabriel é um grande goleiro, eu tenho a oportunidade de trabalhar dia a dia com eles. E assim, eu fico honrado de poder trabalhar com eles, e isso só eleva o nosso nível, eleva o nosso nível de competição, que é uma competição muito sadia, que vai sempre existir, mas da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Então eu acredito que cada um está buscando o seu espaço, e essa dor de cabeça fica para o treinador. Dor de cabeça boa, hein? Feliz do treinador que tem essa dor de cabeça. Fala, Vinícius Coelho. Vai lá, Serginho. Não, é que era só para pegar um pouquinho o gancho do Diego, tá? Você é um cara que vê os teus lances, vê os lances de todo mundo, você sabe o que você fez, né? Não sei ninguém te dizer o que você fez nesses jogos, aquele jogo contra o Palmeiras, um jogo contra o Atlético, né? Você fechou o gol, você sabe disso. O Diego é um mentor, é um cara que te ajuda, eu sei que você admira ele, eu sei que o Diego te trata muito bem também. A pergunta que eu te faço é a seguinte, para todo mundo você é o titular, viu, Hugo? Você sabe disso, você está lendo na imprensa, por tudo que você fez, por meritocracia. Agora, não seria mais cômodo para você, se de repente o Domi deixasse o Diego em alguma competição na Copa do Brasil ou na Libertadores e você ficasse na outra? Você não ficaria menos constrangido, digamos assim, ou dane-se, eu quero ser titular de qualquer jeito em todos os jogos? Bom, na verdade, a gente trabalha sempre para o melhor e acredito que o treinador vai fazer a melhor escolha, vai saber o que fazer, é um treinador inteligente que sabe o que faz. O Domi é um cara que consegue ganhar o grupo, está ganhando o grupo e assim, ele vai decidir o que é melhor para o grupo, porque isso eleva o nível de competição da gente, como eu já disse, e faz a gente se manter sempre bem em alto nível para ajudar o Flamengo, que é o maior privilegiado nessa história toda, é o clube, porque a gente tem que estar sempre fazendo o melhor para que o clube seja beneficiado nessa história toda. A gente fez ali uma espécie de melhores momentos do seleção, da sequência do Hugo à frente do gol do Flamengo. Vou pedir para ele escolher uma defesa, se é que ele tem a preferida, mas tem uma em especial que eu acho a mais impressionante, que foi a defesa que ele fez contra o Atlético Paranaense, porque o jogador está cara a cara e ele para assim, muito semelhante ao que o Dida fazia, ele dá um salto assim, para na frente do gol, abre os braços, e além da defesa ser impressionante, porque mostra reflexo, elasticidade, concentração, olha como ele está concentrado, o jogador podia bater nos dois cantos, e ele foi certeiro no canto em que o jogador bateu, mas mostra também a maneira como ele ataca a bola no rebote. Muitas vezes o goleiro faz a defesa e acha que acabou, mas se ele não vai no rebote ali, podia ser gol do Atlético Paranaense. Queria que você falasse um pouco dessa defesa, Hugo, e se você tem uma que seja a sua preferida na sequência que nós mostramos aqui, impressionante, do Palmeiras até o jogo de quarta-feira. Antigamente a gente dizia que goleiro muito alto era ruim na bola rasteira. Exato, exato. Bom, eu fico, assim, zonjeado, na verdade, de poder estar trabalhando dessa forma, mostrando meu trabalho dessa forma, mas, assim, ao mesmo tempo eu não fico deslumbrado, porque eu trabalhei para isso e esperei por esse momento, e quem me conhece sabe do meu potencial e com toda a humildade do mundo, mas eu precisava dessa oportunidade para mostrar, e graças a Deus ela veio, e fico muito feliz em estar apresentando isso. E se for para escolher uma defesa, também fico com essa, Rizek, porque foi um jogo especial também, é um jogo de Copa que é diferente dos outros, foi uma defesa muito difícil. Teve o pênalti também, que, pô, o primeiro pênalti a gente nunca vai esquecer, mas eu fico com essa e a do Corinthians, porque foram duas bolas difíceis onde eu tive que mostrar agilidade, e é uma coisa que a gente trabalha todos os dias lá no CT, com os nossos preparadores de goleiro, o Wagner e o Thiago. A gente trabalha sempre a nossa reação, a gente trabalha sempre ficar plantado, esperar o chute, definir somente quando o cara chutar, esperar a bola vir para depois a gente ir, porque se a gente definir para o atacante ficar mais fácil para ele fazer o gol, e dessa forma o gol ficar pequeno para ele, e graças a Deus eu tenho conseguido fazer isso nos jogos, e tenho me saído da melhor forma possível. Então, as minhas duas defesas preferidas é essa do Atlético e a do Corinthians e do Cazares, que eu caio para um lado e tenho que voltar e fazer a defesa no campo. Vamos procurar essa imagem do Corinthians, e é curioso que no pênalti ele tem a mesma balançada do Diego Alves, né? O Diego Alves também tem esse tique antes de pegar a pênalti. Por acaso, alguma influência do Diego, essa balançada que você dá no pênalti, Hugo? Toda influência dele, acompanho o Diego há muito tempo, e assim, eu sempre, na base do clube, eu sempre peguei bastante pênalti, durante jogos, decisões de pênalti, e eu sempre acompanho muito o Diego. E é uma técnica que ele usa e que deu muito certo na Europa. Ele, não é à toa que ele é o maior pegador de pênalti da La Liga, e é o cara que é referência nisso, não só nisso, mas no gol, pelo goleiro que ele é, pelo ídolo que ele se tornou, e isso é total influência dele. Eu vi ele fazer na Europa, e hoje eu vejo ele fazendo nos treinos, nos jogos, e eu falei assim, bom, se isso dá certo pra ele, pode dar certo pra mim também. E eu comecei a treinar isso, na base deu certo, e graças a Deus, no primeiro pênalti, no profissional, deu certo também. Que legal. Vamos por a defesa que ele escolheu, então, na vitória de 5x1 do Flamengo contra o Corinthians, em São Paulo. Chute do Cazares. Aliás, é uma sequência, né? Porque tem a primeira, e aí a defesa. O professor Muricy, você que já viu, na verdade essa é do Luan, né, produção? Escolhemos direito? Não, ele dá as duas. As duas, tá. O professor Muricy viu surgir o Rogério Senna, ali diante dos olhos dele, né, no dia a dia. Como é que você está vendo o surgimento do Hugo, professor, e o que você quer saber aqui do goleirão do Flamengo? Bom, primeiro eu queria dar os parabéns pra ele, porque ele está com muitos pés no chão mesmo, né? Como ele falou, difícil é chegar, mas o mais difícil é se manter mesmo, ainda mais tendo o Diego Alves do lado dele, né? O Serginho fez uma pergunta legal, mas só que é o seguinte, não dá pra dar brecha pra ninguém, não. O Diego Alves também não deu brecha pra você, não. É que ele se machucou, entendeu? Você tem que jogar todas, é assim que você tem que pensar, entendeu? O Rogério Senna não deixava ninguém jogar, por isso que ele foi um dos melhores do mundo. Agora, só que ele treinava muito, né? E o Rogério Senna também tem uma história parecida com a sua. Ele era o terceiro ou quarto goleiro, às vezes, mas ele treinava demais. Como eu era o auxiliar do Tele, eu ficava vendo ele treinar. Principalmente batia falta, tudo sozinho, sem alguém mandar. Então, isso é importante pros goleiros saberem, pros jogadores saberem, né? Quando o cara tá fora, ou às vezes é o terceiro goleiro, quarto goleiro, o cara tem que treinar, cara. Não adianta fazer biquinho, fazer ondinha, tem que treinar, não tem como. No Fluminense aconteceu comigo. A gente foi campeão brasileiro com o terceiro goleiro, que foi o Bernapéu. Ele nem ficava no banco naquela época. Então, tá perfeito ele de se dedicar e tudo. Agora, eu queria fazer uma pergunta e temos... Tirando o Diego Alves, senão ele vai falar que é o Diego Alves, né? Tirando o Diego Alves. Em quem você se inspirou? E na sua opinião, quem é o melhor goleiro do mundo hoje? Rapaz, pergunta difícil, hein? Eu tenho grandes inspirações, é claro. A primeira delas é o Buffon. A segunda é o Júlio César. E assim, são goleiros que eu tenho uma admiração enorme. E a terceira fica dividida entre o Dida e o Cacilhas, que são goleiros que eu vi jogar e que sempre me encantaram. O Júlio tive a oportunidade de trabalhar no Flamengo. Assim, já era fã como atleta, como jogador, como goleiro. E como pessoa eu virei mais fã ainda, porque é assim, incrível a pessoa dele. E eu fiquei muito feliz de poder trabalhar com ele. E hoje, na atualidade, eu fico com o Alisson, que é o goleiro da nossa seleção brasileira. É um cara que dispensa comentário. Tive a oportunidade de trabalhar de perto quando fui convocado em 2018. E eu me impressionei mais ainda quando eu vi de perto. É um baita goleiro. Assim, ele faz parecer fácil. Então, eu fico com ele. E vou defender nossa escola brasileira de goleiro. Eu queria só contar uma história um pouco parecida aí. Lá no clube também, desde novo, eu treinava, brincava lá de bater falta. E desde a base, lá com a rapaziada. E no profissional, ainda não estou com essa moral toda de bater, de brincar. Mas, assim, é um fundamento que eu gosto também. Eu sempre me aprimorei na base de estar lá brincando, batendo. E, assim, às vezes, quando eu quero treinar, tem um goleiro, às vezes, mais novo que eu. Eu falo, pô, vamos lá, valendo uma camisa. Vamos valendo isso. Que aí fica mais legal eu ter uma oportunidade de treinar. Que é um fundamento também que eu gosto de fazer muito por ter visto o Rogério Senna fazer isso também. A gente já mostrou aqui uma cobrança sua num treino do Flamengo, batendo falta. E a imagem dele admirando o Júlio César. Garotinho, é muito legal aquela imagem. É sensacional, essa imagem é espetacular. Quantos anos você tinha aí, Hugo? Eu tinha 19. 19. Voltar à história do teu nome. Fotógrafo Gilvante Souza. Sensacional. Faz essa belíssima imagem. A imagem é maravilhosa. O Rui Castro, o nosso Rui Castro, o nosso fantástico Rui Castro, jornalista, escritor, escreveu para o Diário de Notícias de Lisboa uma crônica chamada O Brasil de Cafuringa, Fumanchu e Odivan. Começa assim. Um jovem guarda-redes revelado pelo Flamengo, Hugo, está dividindo a crônica esportiva do Brasil. Alguns jornalistas se referem a ele como Hugo Souza, seu nome de registro. Outros preferem chamá-lo de Neneca, uma alcunha de infância. E um terceiro, uma terceira facção, na qual me incluo, prefere que ele atenda apenas por Hugo, simplesmente Hugo. Isso aqui tem a ver com essa história da gente, o Hugo não tem nada a ver com isso, mas o futebol brasileiro está abandonando o apelido. Não é por isso que ele tem que ser chamado pelo apelido, vai ser chamado como ele quer. É, mas o Rui Castro escreveu sobre isso. É porque eu tenho um monte de apelido, pode me chamar de André, mesmo o Rizek, tá bom, viu? Combinado. Eu estou lembrando só porque, assim, eu lamento que o futebol brasileiro abandone o apelido e que corra cada vez mais para o nome e sobrenome. Mas vou chamar de Hugo, como ele prefere ser chamado, evidentemente. Hugo, como é que você, eu queria que você comparasse duas alegrias, uma que pode ter sido mais efêmera e outra menos. Como é que você se sentiu no dia que você foi convocado pela seleção brasileira, comparado com o final deste mês de outubro? São duas alegrias, assim, muito parecidas. São alegrias de realização, por ter realizado o sonho de chegar à seleção brasileira, por ter realizado o sonho de jogar como profissional no Flamengo. E, assim, são alegrias muito parecidas. E alegrias que eu vou continuar buscando e trabalhando para continuar atento. É óbvio que uma hora vai acontecer a falha, uma hora vai acontecer o erro. E tem que ter a humildade de saber que isso é normal. Mas tem que ter a cabeça boa para continuar a olhar para frente, entender que aquilo ali é normal, que uma hora vai acontecer. Mas eu vou trabalhar sempre para não errar, para ser quase perfeito dentro do gol do Flamengo. E, assim, são alegrias de sonho realizado. Flamengo, sem palavras, assim, tem tudo que eu tenho, minha família sabe que tudo que eu conquistei através do trabalho, graças a Deus, e ao Flamengo, porque são 12 anos de casa, 12 anos de trajetória dentro do clube, 12 anos de caminhada. E seleção brasileira, sonho, né? Espero um dia voltar a sentir essa emoção de ser convocado para a seleção brasileira. Você morou no Ninho? Eu morei no Ninho. Morei no Ninho durante quatro anos. Eu vou deixar o meu Ninho durante quatro anos.